Olá, tudo bem? Muito obrigado por sua presença em minha aula mais uma vez. Hoje nós vamos desenvolver um tema importante para o seu vestibular. Vamos falar da população brasileira. Não só importante para o seu vestibular, você como brasileiro precisa conhecer a população do nosso país. Quem somos? Onde estamos? Como somos? Quais são as características da população brasileira? Você vai conhecer muitas dessas características na aula de hoje, através de mapas, gráficos, tabelas, a pirâmide etária do Brasil. Inicialmente, vamos verificar a distribuição da população brasileira pelo nosso território. Observem o mapa. Podemos observar nas áreas mais escuras as maiores densidades demográficas do país. Observem que a faixa próxima ao litoral é a área mais ocupada do nosso território, por motivos históricos e econômicos. À medida em que avançamos para o interior do país, nas áreas mais claras, vamos encontrando densidades cada vez menores, especialmente na região amazônica, onde chegamos a ter territórios com menos de um habitante por quilômetro quadrado. A população brasileira, de acordo com o censo demográfico do ano 2000, alcançou um número próximo de 170 milhões de habitantes. O Brasil, portanto, é um país muito populoso. A densidade demográfica do território brasileiro é baixa, apenas 20 habitantes por quilômetro quadrado. O nosso território é muito extenso. Apesar da população numerosa, a densidade é baixa. Agora nós vamos conhecer mais algumas características da população brasileira através de um gráfico. Acompanhem comigo. Você observou, através desse gráfico, um relativo equilíbrio entre homens e mulheres, com ligeiro predomínio para as mulheres. E o porquê disso? A expectativa de vida das mulheres é um pouco maior do que a dos homens. Mas há um outro fato também, um fato muito negativo. A mortalidade que vem aumentando, especialmente por causas não naturais, mortes violentas, que tem atingido especialmente essa população masculina, na faixa dos 15 aos 30 anos. É um fato preocupante para o país. Vamos conhecer mais características através de um novo gráfico. Acompanhem comigo. Temos a composição etária da população brasileira. Vejam, 29,6% da nossa população é de jovens entre 0 e 14 anos. 64,5% de adultos, na faixa de 15 a 64 anos. E idosos, com 65 anos ou mais, um percentual de 5,8%. Essa composição etária na população brasileira, ela vem se alterando pouco a pouco. A redução da taxa de natalidade tem provocado uma redução percentual dessa população jovem. O aumento da expectativa de vida tem contribuído para uma elevação percentual da população adulta e idosa. Nós temos agora uma tabela com indicadores demográficos do país. Como eu disse há pouco, a nossa taxa de natalidade está se reduzindo. Você pode observar, no período de 1990 a 2000, uma queda, atualmente com 20 por mil de natalidade. A mortalidade também está caindo há algumas décadas. Hoje, nós temos 6,7 por mil de mortalidade. Há uma mortalidade baixa, semelhante à que você encontra nos países desenvolvidos. A queda da natalidade é acompanhada também pela queda da taxa de fecundidade. Nós temos atualmente 2,2 filhos por mulher. Nós estamos alcançando um valor de taxa de fecundidade próximo a 2 filhos por mulher, o que representaria apenas uma taxa de manutenção no total de habitantes da nossa população a médio e longo prazos. Podemos observar também essa composição etária na população brasileira através da nossa pirâmide. Vamos verificar na tela. A base da pirâmide reúne a população jovem. Você pode observar, na faixa do 0 aos 14 anos, que a nossa pirâmide começa a apresentar um estreitamento, resultado da queda da natalidade e da redução percentual de jovens. O meio da pirâmide etária compõe a população adulta, na faixa dos 15 aos 64 anos. O corpo da nossa pirâmide está se alargando progressivamente com o aumento da expectativa de vida. E o mesmo está acontecendo no ápice da pirâmide etária. O ápice da pirâmide etária reúne a população idosa. É um ápice ainda estreito, mas que vem se alargando progressivamente. Outra característica que nós podemos lembrar da população brasileira é a distribuição geográfica dessa população. Os brasileiros que vivem em áreas urbanas e que vivem em áreas rurais. Você vai acompanhar esses indicadores por mais um gráfico. Observem comigo na tela. Neste gráfico da distribuição da população, nós encontramos atualmente 81,2% de população urbana. 18,8% apenas de população rural. Nas últimas décadas, nós temos tido alterações nestes números de população urbana e rural. Na década de 1940, por exemplo, o Brasil apresentava ampla maioria de população rural. Isso mudou com o tempo. Ao longo das várias décadas que se seguiam, a população rural se deslocou para as áreas urbanas. Tivemos, portanto, um declínio significativo no percentual da população rural. Hoje, ampla maioria de população urbana já se aproximando dos índices encontrados nos países de primeiro mundo. O problema do Brasil é que muitas áreas urbanas brasileiras estão inchadas com sua infraestrutura saturada, comprometendo a qualidade de vida dessa população urbana. Vamos a mais características da nossa população através de um novo gráfico. Nós vamos encontrar a população ocupada no Brasil, a população economicamente ativa, distribuída por setores de atividades. 24,2% está empregada no setor primário, que é o setor de agricultura, pecuária e extrativismo. 19,3% está empregada no setor secundário, que é o setor da indústria. Você pode observar, através do gráfico, que a grande maioria de nossa população economicamente ativa está empregada no setor terciário. Você poderia pensar, mas no primeiro mundo também não é assim? Sim, sim, é verdade. Mas o setor terciário no Brasil, na verdade, está inchado devido ao subemprego. Aqueles que não encontram empregos na economia formal são obrigados a buscar uma alternativa de vida em atividades como vendedores ambulantes, as atividades informais. Vamos a mais um gráfico agora, conhecer mais características da população. Nós apresentamos o rendimento médio mensal na população brasileira, baseado no número de salários mínimos. Observem que 27,6% tem um rendimento de apenas até 2 salários mínimos. 32,2% rendimento de 2 a 5 salários mínimos. 18,6% com rendimento de 5 a 10 salários mínimos. 9,9%, 10 a 20 salários mínimos. 5,9% apenas, com rendimento acima de 20 salários mínimos. 3,5% da nossa população não tem rendimento algum. E 2,3% não declararam rendimento. Nós observamos, portanto, que a grande maioria de nossa população apresenta um nível de rendimento muito baixo. Isso é realmente ruim. Lembrando, inclusive, que a distribuição de renda no país é uma das piores do mundo. A péssima distribuição de renda no Brasil é um dos piores indicadores da população brasileira. Agora você vai me acompanhar através de uma tabela com mais alguns indicadores. Vejam a tela. Essa tabela indica a esperança de vida ao nascer, a nossa expectativa de vida. Essa expectativa de vida, como já foi mencionado, vem aumentando. Nós temos agora, no ano 2000, uma expectativa de 68,6 anos. Estamos começando a nos aproximar da expectativa de vida nos países de primeiro mundo. A taxa de mortalidade infantil ainda é um grande problema no país. Ela vem se reduzindo. Você pode observar, no ano 2000, uma mortalidade infantil de 33,8 por mil. Mas não é um número a ser comemorado ainda. É uma taxa muito alta, muito acima do que se verifica nos países de primeiro mundo. A taxa de mortalidade infantil vem se reduzindo porque as condições de vida no país vêm melhorando. Temos aumentado também os programas de atendimento à gestante, à criança na sua infância. E há uma melhoria também no padrão alimentar e higiênico-sanitário do país, mas ainda não adequados em muitas partes do nosso território. E agora, uma última tabela para conhecermos mais alguns indicadores. Acompanhem na tela. O analfabetismo no país também vem caindo nas últimas décadas, alcançando o valor de 13,3% atualmente. É um número mais baixo do que nas décadas anteriores, mas ainda elevado em comparação aos países de primeiro mundo. Também não é um número a ser comemorado. Pior é o grau de escolaridade na população brasileira, de apenas 5,7 anos de estudo em média. É um número baixo, até mesmo se nós compararmos com outros países emergentes semelhantes ao Brasil. precisamos elevar muito esse nível de escolaridade da população brasileira. Domicílios com rede geral de abastecimento de água são 79,8%. Você pode até pensar que é um número elevado, mas eu me preocupo com os 20% restantes que ainda não têm essa rede de abastecimento de água. domicílios com rede geral de esgotamento sanitário, o número é pior, 64,6%. É um número baixo. Um dos problemas principais do país que contribui e muito com a mortalidade infantil é o tratamento desse esgoto. São as condições sanitárias do país que contribuem para muitas doenças. O nosso IDH de 0,750% não é dos mais elevados, não. Apesar do Brasil estar entre as dez maiores economias do mundo, esse valor de IDH nos deixa muito mais abaixo dessa posição. Assim, nós conhecemos muitas características da população brasileira. É importante você acompanhar todos esses valores para o seu visibular. Lembrando que esses valores mudam. é importante que você continue sempre se atualizando com relação às características da população brasileira. E volta a lembrar, é um assunto muito importante para o seu visibular. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Um grande abraço para você e nós nos vemos na próxima aula. Até mais.